Tirando suas dúvidas, oferecimento Visário Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, Instituto de Radiologia Presidente Prudente e OncoCare, referência no tratamento humanizado do paciente com câncer. Quem responde essa pergunta é o Dr. Eduardo. Para você que ligou a TV agora, a pergunta é o seguinte, quem fez radioterapia e quimioterapia pode fazer implante dentário? Bom dia, Dr. Eduardo. Bom dia, Maíta. Respondendo a pergunta do telespectador, os pacientes oncológicos submetidos a tratamento quimioterápico ou radioterápico apresentam uma realidade clínica bem complexa para a realização ou instalação de implantes. Em princípio, é possível pensar na implantação. O difícil é determinar o momento adequado de fazê-lo. Por exemplo, se o paciente tem câncer de cabeça e pescoço e está se submetendo a uma terapia, ele muito provavelmente terá alguma sequela e necessitará de algum tipo de prótese bucomaxilofacial. Uma das maneiras de estabilizar e reter esse tipo de prótese é exatamente através da utilização de implantes que deverão ser instalados em tempo oportuno, dando ao paciente condições de receber uma prótese bucomaxilofacial. O mesmo raciocínio se aplica para os implantes dentários, a fim de que o paciente receba dentes, receba próteses após a terapia oncológica. A dificuldade está em estabelecer o prognóstico do tratamento. Pacientes que se submetem a qualquer procedimento oncológico têm diminuído a vascularização da área e como o implante dentário necessita da ocorrência de um fenômeno chamado de ossointegração, não há como se garantir que a ossointegração vá acontecer, bem como não há como se garantir que o osso não sofrerá necrose, que é um dos efeitos da quimioterapia ou da radioterapia sempre associada a medicamentos do tipo bifosfonato, que também são utilizados para pacientes que têm osteoporose ou osteopenia. Então a maior dificuldade na implantação de pacientes oncológicos é exatamente mensurar o risco de necrose óssea, que se acontecer é uma realidade clínica de difícil manejo e difícil controle da extensão de destruição em função da necrose óssea. O melhor a se fazer é procurar um especialista e discutir com ele as possibilidades em função do tempo de terapia oncológica realizada e da necessidade efetiva de receber implantes dentários. Espero ter contribuído com o telespectador. Um bom dia a todos. Obrigada pela participação, doutor Eduardo.